A CIDADE NO BRASIL 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 Nossa Senhora do Evangelho de Cátedra, Senhoras e do Evangelho de Vosso Cidadão. No quarto mistério, levitamos a transfiguração de Jesus no ente do mundo. No quarto mistério, levitamos a transfiguração de Jesus no ente do mundo. No quarto mistério, levitamos a transfiguração de Jesus no ente do mundo. No quarto mistério, levitamos a transfiguração de Jesus no ente do mundo. No quarto mistério, levitamos a transfiguração de Jesus no ente do mundo. No quarto mistério, levitamos a transfiguração de Jesus no ente do mundo. No quarto mistério, levitamos a transfiguração de Jesus no ente do mundo. No quarto mistério, levitamos a transfiguração de Jesus no ente do mundo. No quarto mistério, levitamos a transfiguração de Jesus no ente do mundo. No quarto mistério, levitamos a transfiguração de Jesus no ente do mundo. No quarto mistério, levitamos a transfiguração de Jesus no ente do mundo. No quarto mistério, levitamos a transfiguração de Jesus no ente do mundo. No quarto mistério, levitamos a transfiguração de Jesus no ente do mundo. No quarto mistério, levitamos a transfiguração de Jesus no ente do mundo. No quarto mistério, levitamos a transfiguração de Jesus no ente do mundo. No quarto mistério, levitamos a transfiguração de Jesus no ente do mundo. No quarto mistério, levitamos a transfiguração de Jesus no ente do mundo. No quarto mistério, levitamos a transfiguração de Jesus no ente do mundo. No quarto mistério, levitamos a transfiguração de Jesus no ente do mundo. No quarto mistério, levitamos a transfiguração de Jesus no ente do mundo. No quarto mistério, levitamos a transfiguração de Jesus no ente do mundo. pela qual recebeste o amor da vida, o Senhor do Cruzeiro das Necessidades. Amém. A dos vós, que nos reunimos para celebrar, digna e fervorosamente, esta festa imunda da Nossa Senhora de Fátima e que nos convive o Senhor do Cruzeiro das Necessidades, Deus nos convive a vida espiritual e a recompensa eterna. Amém. E a graça do vosso Deus, todo o poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.